Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pixelmon Sword and Shield. De verdade pessoal, mais um episódio, segundo episódio da nossa série de Sword and Shield, de Pixelmon Sword and Shield. E como podem ver, temos o Scarbunny, temos o Sobble, temos o Grookey e são lindos pessoal. Olhem só, Scarbunny no Pixelmon. Vocês podem dizer, ah e tal, mas o que é que se passa aqui, mas como é assim, Casio, como é que tu tens Scarbunny, como é que isso está a acontecer, o que é que aconteceu para tu teres Scarbunny e essas coisas todas. Pois é pessoal, pois é, Pixelmon atualizou e nós agora temos os Pokémons de Galar. Pelo menos os iniciais de Galar. Por enquanto só temos o Scarbunny, o Grookey e o Sobble, ok? Então aqui, olhem só. Oi Grookey. Grookey deve ser a evolução mais fixe de todas. Eu quero muito poder ver as três evoluções. Mas esta série começou há dois dias atrás e começou como? Começamos com três iniciais. Em vez de começar com um, escolhermos um tipo mesmo, decidi que como só tem três Pokémons por enquanto de Galar, os três Pokémons iniciais de Sword and Shield, só existem esses da oitava geração ainda no Pixelmon, eu decidi que iria começar com os três. Para ser diferente, para não começarmos, tipo, como sempre, com um dos Pokémons, qual é que eu escolho, qual isto, qual... Não! Estamos com os três. Vamos ter os três. Temos um de fogo, um de erva e um de água. E assim podemos treiná-los todos e ficar muito fortes e ver as evoluções deles. Vai ser muito louco, pessoal. Bom, temos aqui mais Iron que nós podemos então colocar aqui a cozinhar. E aquilo que nós temos que fazer é o seguinte, pessoal. Eu tenho que poupar para podermos fazer então uma... um healer. Precisamos de fazer um healer. Vamos precisar de ter itens para fazer uns Pokébolas. E eu gostava de encontrar Boxit e essas coisas todas. Já temos então aqui ferro que nos vai servir e vai ser útil para fazermos uma picareta de ferro. Está aqui. Temos picareta de ferro. Agora, estamos no Peaceful, perfeito. Agora, o que nós temos que fazer é continuar a minerar por aqui e ver o que é que nós encontramos. No último episódio, nós ficamos meio bugados e perdemos alguns dos nossos itens. Tipo, não sei porquê. Ficou bugado. Eu não conseguia craftar algumas coisas e tal. Mas, eu vou-vos mostrar o teste. Já dá para craftar. Tipo, não dá para fazer uma crafting table. Não sei porquê. Tipo, deu no início e do nada deixou de dar. E eu dei ganda travada agora e quase caía. O que é que é lá em baixo? Parecia um creeper, meu. Já ia dizer. Mas como é que tem um creeper no Peaceful? Mano, eu estou mal a agar. Parece que eu estou em servidor, mas não estou. What the fuck? Coisa estranha. Bem, eu preciso muito de carvão porque, como vocês puderam reparar, eu vou precisar de cozinhar muita coisa. Então, já. Vamos pegar aqui no carvão. Pega aqui na pedra também. Carvão. Ok, perfeito. E vamos pegar neste carvão aqui também. Enquanto isso, será que nós conseguimos encontrar Dima? Ou ouro? Ou mais bauxite? Porque, né? Temos dois bauxites. E está precário o bauxite. Está precário. Precariosíssimo. Está ali mais ferro. Ok? Mas. É. Não é. Bauxite. Está quieto. Numa ravina. Gigante. Com muita coisa. Não tem bauxite. Só tinha duas. É. Está complicado, pessoal. Complicated. Bom, deixem-me ver se. É ouro. Tem ouro lá ao fundo, pessoal. Tem ouro lá ao fundo. Será que se eu me atirar daqui para ali, eu não morro? Porque se eu conseguir atirar-me daqui para ali. Não vale a pena atirar-me, pessoal. Não vale a pena. Vou pôr, peraí. Vamos pôr aqui o Diorite. Assim. Ok. E vamos lá utilizar a nossa cobblestone para fazermos já aqui um caminho, pessoal. Vamos lá fazer aqui um caminhozinho. Mano, eu estou a dar umas travadas muito monstras. E eu, sinceramente, não sei porque é que o meu PC está assim. Ele não estava assim. Eu, desde que o desmontei e voltei a montá-lo, tem estado um bocado lagado, mano. Tem estado um bocado muito lagado, na verdade. Não sei o que é que se passa, mas pronto. Olha, temos aqui Safira. O que é bom, já podemos minerar Safira. Pode ser útil, né? Nossa, que travadas monstras, mano. Isto está a dar. Ok. Temos ouro aqui. É só um, mas temos ouro. Nossa, só um, mano? A sério? Eia, mano. Pelo amor de Deus. Só tem um ouro. Oh, God. Tem silicone. Eu fiz esse caminho todo para vir buscar um ouro. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Boxit. Pronto. Ok, 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 ok. Pronto. Peço desculpa por aquilo que disse. Não foi só para vir buscar um ouro. Foi para vir buscar boxit. Pronto. Temos aqui boxit. Que são quatro boxits. Muito bem. Muito bom. Muito bonito. Exatamente. Agora temos o ferrinho aqui em cima. Pegamos aqui o ferrinho. E pronto. Está feito. Boa. Temos já algum material já aqui. Perfeito. E agora o que nós fazemos é... Olha, vamos aqui para cima mesmo. Esse silicone não quero. Vamos aqui para cima mesmo. E vamos lá fazer um caminho por aqui. Para podermos voltar até o nosso lugar. E spawnam um manafi. Bem à toa. Bom. Carvão. Carvão era útil já pegarmos o máximo de carvão possível para não nos termos que chatear mais com a porcaria do carvão. Pelo menos durante um bom tempo. Porque vamos precisar inicialmente de cozinhar tanta porcaria que não me quero nem chatear com o carvão. Sinceramente. Vamos lá. Pegar aqui. Eu quero subir o nível dos nossos pokémons. Só que como nós estamos numa ilha deserta. Eu tenho que viajar. Eu tenho que pegar na minha madeira e fazer barquinhos. Já tenho um, mas se calhar vão ser necessários mais. Não sei. Bem. Não me parece que haja mais nada. E também não me quero chatear a pegarem mais nada. Porque, né? Acho que não vale a pena. Tem ali em cima um cristal. Que pode ser útil tipo para aqueles senhores que nos dão ataques. Os move tutors. Já subir aqui. E vamos pegar nesse cristal. Assim. Eia, tem outro. Boa. Pronto. Pegamos em dois cristais a mais. E já temos aqui algumas coisinhas. Nada de mais, mas já temos algumas coisinhas. Temos aqui algum ferro. Vamos recolher as nossas coisas. E vamos embora. Vamos embora. Espera aí. Deixem-me só fazer aqui um game rule. Porque eu acho que não tem. Game rule. Keep inventory. True. Exatamente. E assim já não perdemos as nossas coisas se morrermos. Olha um Golbat. Pena que não dá para matar, né? Uau. Mais queda. Uau. Mais descida. Meu Deus. Que gruta gigante. Debaixo de uma ilha, pessoal. Eia. Não veio dar nada, mano. Olha, ferro. Ferro é útil. Pronto. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Tá bom. Não tem mais nada aqui. Boxe. Não. Não é. Ferro. Pensei que era o boxe. Meu Deus do céu. Ok. Ferrinho. Ferrinho. Pegamos aqui no ferro e vamos embora. Carvão não quer saber desse carvão. Isto é silicone. Não tem mais nada por aqui. Vamos embora. Vamos lá para fora. Era fixe termos uma plantaçãozinha de cubamelos. Vamos pegar os cubamelos. Pode ser útil. Acho que para ali era a ravina. Nem pois. Aqui era a ravina. Se calhar eu devia me atirar para lá para baixo. Com a vanga. Já estamos aqui em baixo. Pronto. Uau. Lindo. Que lindo. Lápis. Lápis lazuli. Espera aí. Lápis lazuli. É sempre útil mano. Estes minérios são todos úteis no pixelmon. Podem ser necessários tipo para minerar para algum move tutor. Ou para seja o que for. Então já. Vamos pegar aqui. Perfeito. Acho que já está. Pronto. Vamos continuar a descer. Temos aqui um ferro. Temos que pegar. Temos ali mais ferro. E devemos estar quase em breve. Para. Devemos estar quase quase aqui no. No. No nível de diamante. Deixa eu ver. Assim. Assim. Boa. Ok. Lápis. Lápis lazuli. Lápis lazuli. Bem. Se estivermos quase no nível de diamante. Também já não vamos saber nada. Porque. Não. Nossa. Cai na água. Agora vai demorar mais para patridir isto. Mas pronto. Bora lá. Este também. Assim. Ok. Ei. Fiquei preso aqui. Vai. Vamos lá para fora. Eu acho que me vou matar aqui na lava. Porque. Não. Não é nada. Se calhar até há. Au. 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 Morri. Pronto. Spawnem aqui fora. Olá. Amigo. Olá. Amiguinho. Olá. Deixa eu ver o que é que há aqui em baixo. Uau. Que gigante este espaço. Oh. Pessoal. Vamos pegar para fazer waterstones. Vamos pegar para fazer waterstones. Pessoal. Bora lá. Vou deixar essa crafting table ali. Para algum dia. Alguém encontrar. E saber que eu estive aí. Eu estive nesse lugar. Vamos lá. Partir aqui. Nossa. Pois é. Debaixo d'água. Faz sentido. Mas vamos pegar aqui nas coisinhas. E vamos pegar. Ah. 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 Em batalha comigo, por favor Se bem que é só fazer Poké Hill e já está Meu Deus do céu Estou aqui fora Boa, vamos aqui para baixo Outra vez Lembrando que precisamos de nove Acho que são nove Shards Ou são quatro, não sei, não me lembro Deixa eu ver Não, são nove São nove Shards Vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Não morre nada, está em peaceful, está tranquilo Está tranquilo, está favorável Meu Deus, o que é que eu me fui lembrar Bom, vamos descer aqui rápido E, mano, vamos continuar a pegar O que é aquilo? Um Mega Blastoise, mano Estão Mega Blastoise ali Anadar Olha ali Mega Blastoise, bem à toa Espera aí, que eu acho que eu consigo sobreviver Dragalgue, tem um Dragalgue ali Eu acho que consigo sobreviver, pessoal Com sorte Pego aqui mais um E vamos embora Já, consigo sobreviver Sou muito forte Sou muito forte Olha isso Sou muito forte, pessoal Muito forte Vamos lá, pegar ali nessa Pegamos naquela E já vamos ter quantos? Estamos com seis Vamos ter oito Aí, eu preciso de três Preciso de mais três Mais três Mais trêsinha 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 Para fazer uma Waterstone Trêsinha Para fazer uma Waterstone Uma Waterstone Uma Waterstone Uma Waterstone Assim E agora descemos Só nos faltam duas Tem ali alguma coisa ali em baixo Já vou ver Estranho Que que é aquilo Clamperl É um Clamperl Nunca tinha visto um Clamperl no pixel moon Nem sei se o Clamperl Tem evolução Vamos ver aqui na net Que eu não faço ideia Clamperl Clamperl tem evolução Ah Ele evolui Evolui para qual Ah ok Evolui para Gordavis Ou para Huntail A evolução do Clamperl Ela é muito feia E para ser sincero Tipo a outra evolução Do Clamperl Tem mais pinta de ser uma evolução De Luvdisc Do que do Clamperl Mas pronto É uma Enguia Elétrica É uma Enguia Elétrica Não Whatever Whatever Vamos pegar só em mais aquele E vamos embora Que é aquilo? Que bicho estranho Aquilo Né? Será que é a evolução do Oshawott? Duvido né? Abaixo d'água Apesar de ser d'água Não me parece O D-Watt Acho que não é um D-Watt mano Que é isso mano? Freelish Ok É um Freelish Já deu para perceber o que é Ai 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 Bom Precisamos de ir embora daqui pessoal Precisamos de ir embora daqui Então vamos fazer o seguinte Pegamos aqui no nosso barquinho assim E vamos outra vez aqui para cima rápido E vamos pôr o nosso barco E vamos embora Nananana 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 Viagem pelo mar fora Para ver se encontramos O mundo Uma cidade Ou uma ilha gigante Que nos permita viver lá Porque nessas pequenas ilhas de 3 blocos não dá E é isso Opa Lugar bonito Lugar bonito Lugar bonito Apesar de ser só uma ilha né Tem pinta só de ilha Tem pinta de lugar bonito Quer dizer É bonito Mas é uma ilha paradisíaca Né? Cheguei aqui Opa Black Apricorn Perfeito Era mesmo o que eu precisava Fogo Caraças Nem mandado fazer mano É que tipo se eu tivesse pedido isso MOVE RELEARNER Bem à toa Já aqui Olha Vamos pegar aqui em Apricorns Apesar deste não ser necessário para nada Quer dizer Preciso do amarelo só Agora Só um amarelozinho Só um Apricorn amarelo E está concluído E está concluída a nossa vida hoje Vamos passear por aqui né Também não perdemos já nada Vamos ver como é que é a ilha Não me parece que tinha muita coisa para ser sincero Onde é que estão os pokémons? Não tem pokémons? Ou eles são minhas? Mano não me digas que também vou ter esse problema aqui nesta série né? Onde é que estão os pokémons? Espera ai Wild pokémons 3 3 wild pokémons O spawn está tão baixo? What? Será que bugou o spawn também? Mano eu tenho este modpack muito bugado Eu vou ter que reinstalar este modpack todo Yeah Está muito bugado Olha isso mano Não tem pokémons? Mas debaixo da água havia moeys? Pokémons? É isso! Não tem um! Estão ali no fundo humos Ah não são flores? Onde é que estão os pokémons? Na água Não há Bem esta ilha é fantasma Nunca foi habitada por pokémons é isso? Esta ilha nunca foi habitada por pokémons pessoal Mas que é isso? Só pode Não faz sentido? Não faz sentido? O que é isso? O berries Level 27 Não conseguimos enfrentar Óbvio Ae! Apareceram pokémons Level 8 Starly Meu Deus do céu Patrat level 3 Este eu consigo enfrentar Com o nosso Scorbunny Exatamente Mano Mano Posso? Aí Boa Vamos lá Tackle Vamos lá matar o Patrat Pessoal Nós conseguimos matar o Patrat Já ganhamos aqui Se calhar já um nível de experiência Talvez Ah não Olha Red Apricorn é bom para fazermos pokébolas mesmo Tipo pokébola mesmo Olha um Minchino Pronto Eu acho que nós conseguimos matar o Starly Provavelmente não com o Scorbunny Mas até o fim da batalha Provavelmente com o Grooke Consigamos Subble agora Pound Mano mas assim né Não vai dar nem com os três É isso Grooke Faz alguma coisa Talvez Ae 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 Grooke Aguenta Grooke Nossa O Grooke vai morrer no fim mano da batalha Poké Hill Pronto Temos os nossos pokémons curados Deixa eu ver onde é que anda o Minchino agora Minchino está aqui Aí Pronto Entrou em batalha comigo Vai Tackle Mano eu preciso subir os níveis dos pokémons senão eu estou muito lixado Já estão a começar a spawnar os pokémons Isso é bom Vai Pode não ser o Scorbunny Mas que seja algum deles mano Que suba de nível Pelo amor de deus mano Está complicado isto Vai Nossa Grooke Já Vamos com o Grooke Pronto Vamos ver o que acontece Au Ok 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 Vai dar Vai dar Vai dar Se não levar crítico Vai dar Boa Level 6 Level 6 Level 6 no nosso pokémon Nosso querido Poké Hill outra vez Boa Está aqui um Scoutland Um Bufalant Deixa-me ver se encontro algum outro pokémonzinho da treta Level baixo Tipo isto Linuno Level 27 Isso não é baixo mano Isso não é baixo Pelo menos por agora não é baixo É alto Minchino Minchino Level 6 Vai dar Dá Dá mas Ok Mano o Meowth ia matar o Minchino O Meowth ia atrás do Minchino Filho da mãe Vai Mano Se não for nenhum deles olha vai ser o Grooke que vai subir de nível rápido Pelo que eu estou a perceber Vai ser Olha isso Subble Preciso da tua ajuda Porque né O Grooke não vai dar conta sozinho eu acho Subble 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 Au Ae Subble Ae Subble Ae Subble Boa Level 6 No Subble Mano até agora o Scorbunny está a perder pontos meu Scorbunny está a perder pontos Já temos o Grooke a level 6 O Subble a level 6 O Scorbunny está a level 5 meu Então O que é que se passa Scorbunny Olha Starly Não Pidove Level 9 Nossa Esquece isso Olha um Happiny Happiny pode dar bastante experiência Happiny pode dar muita experiência Eu não quero capturar Pokémon já Na verdade eu devia capturar Pokémon já Assim ajudava-me a subir de nível por acaso Tenho 5 Pokébogas na verdade Mas Pode ser útil E posso ter sorte de capturar algum Pokémon Olha level 5 É este meme que eu vou batalhar Na Camiltank Vamos lá Scorbunny 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 Já estou a falar os nomes muito errado Scorbunny 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 Benny Benny Vai Benny 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 Não conseguiu mano Benny Benny Não aguentou a pressão Vai Scorbun Watergun Olha ganhou ataque logo no level 6 Muito bom Muito bom Eu não sei o Grookey Mas Mas o Scorbunny Já olha Level 8 8 O Miltank deu-nos muita experiência pessoal Aliás vou pegar tudo Muita experiência que o Miltank nos deu Muito bom mano O que é isto? Ah uma Berry Olha Marip Marip level 7 É capaz de Darman Watergun Boa Eu até capturava Marip para termos uma Enferoth Olha que Era uma boa Jogada Termos um Marip Vamos lá tentar Capturar aqui o nosso primeiro Pokémon Marip Marip Broke free mano Gastei uma bola Filho da mãe Mano vou gastar só mais uma Só mais uma Não posso gastar as bolas assim mano E o Marip está sem vida Por favor Cruzei os dedos e deixem o vosso like pessoal Cruzei os dedos e deixem o vosso like pessoal Agora arrebentei o botão do like pessoal Para capturarmos o nosso primeiro Pokémon em Galar Em Em Sword and Shield Marip Boa Temos uma Marip Muito fixe Ok Poké Hill Já temos aqui o nosso primeiro Pokémon Capturado Né? Muito bom Zigzagoon level 12 Será que nós não conseguíamos vencê-lo? Vamos tentar Vamos tentar mano Nunca se sabe Vai Tackle Scorbunny Aguenta Aguenta Scorbunny Mano era muito bom que o Zigzagoon Não me atacasse uma única vez E eu conseguisse matar o Zigzagoon Só com o Scorbunny Porque ia ganhar muita experiência Porque é level 12 Para um level 5 Mano Vou subir para level 8 muito fácil De certeza Ainda por cima já tenho metade do meu nível feito Mano 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 Não quero dizer mais nada Juro Eu não quero dizer mais nada Meu Deus do céu Só mais um ataque Pronto 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 A Voida de Attack A Voida de Attack Eu não acredito nisto Mano É tanto o Sand Attack que eu agora estou a falhar os ataques todos Tanto o Sand Attack que eu estou a falhar os ataques todos Mano Mano eu não acredito nisto mano Isto é impossível Isto é o cúmulo Isto é o cúmulo pessoal Isto é o cúmulo pessoal Isto é o cúmulo pessoal Ah Boa Olha suímos só para level 7 Pensei que me ia dar mais Para ser sincero Bom ok Vamos pegar aqui no osso Porque pode ser útil para alguma coisa Digo eu Ah E ok Já estamos aqui com os níveis bastante bons Eu acho que vamos finalizar o episódio por aqui Porque já temos Um Scorbunny A level 7 Temos um Somal a level 8 O Grookey Que foi o primeiro a subir de nível Já está para trás É o nosso nível mais baixo Mas o Grookey Eu tenho a sensação que ele vai subir muito rápido de nível O Grookey é um dos pokémons que na minha opinião Desta nova geração E olhem que eu não sou fã De pokémons de erva dos iniciais Eu nunca fui fã de Bulbasaur Nunca liguei ao Bulbasaur Não gosto de Chicorita Não sei Nunca me chamou a atenção O Trico É É fixe em algumas ocasiões Mas meh Nunca também liguei Quais são os próximos? Já nem me lembro o seguinte Mas tem o Turtwig Que também É fixe Turtwig Já gravei umas séries com o Turtwig E já joguei umas vezes com o Turtwig Tive o Terra Torta O Torterra Acho que é o único derva De todas as gerações Que realmente me chamou a atenção O Turtwig Porque se transformava E tinha a evolução dele Me chamava a atenção Neste caso Dos três iniciais Digam-me nos comentários Qual é o vosso favorito Se é o Scorbunny O Sobo ou o Grookey Não é aquele que vocês escolhem Ou aquele que vocês acham Mais forte É o vosso favorito Tipo aquele que vocês acham Mais fixe Mais fofinho Que vocês gostam das evoluções Que vocês acham A ultima evolução A mais louca Au Foscas Alejei-me na língua A evolução Que vocês acham A mais louca de todas Aquela que tipo É bué bonita É bué da louca É bué da fixe Ligam-me nos comentários Mano Eu quase que estou a sangrar pessoal Alejei-me mesmo na língua Estou a querer falar A mesma maluco já Quando ainda não está bem cicatrizada A minha língua E... Alejei-me Um bocadinho É... Like, partilhem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem